Fala, pessoal! Hoje, toma rock com azeite e ervas no sous-vide. Bom, pessoal, mudei de apartamento, olha só, agora eu tô ganhando dinheiro aqui, tô rico. Tô aqui na churrasqueira do Zé Almiro, brincadeira. Chega aí, Zé. Fala, pessoal! Boa! Que bacana tá aqui no teu programa. Pô, valeu. Eu que tenho que agradecer, né, que eu vim aqui, meu. Vim usar essa churrasqueira pra gente finalizar. Bacana, né, esse teu estúdio nosso aí, legal? Pô, isso aqui é sensacional, cara. Preciso morar muito numa casa. Sabiá cantando. Ó aqui, ó, passarinho. Vida tranquila. Sair de São Paulo, larga aquela correria inteira. Pois é. Ô, Bruno, eu tô sabendo que você tem uma técnica muito bacana, tá espalhando pro Brasil aí. O que que é exatamente? É o sous-vide. Você vai comer daqui a pouquinho, né? Agora a gente vai fazer um tomahawk. Tomahawk. E aí o Zé aqui fez um, vai fazer um temperinho aqui de azeite e ervas. Boa, boa. E a gente vai colocar tudo dentro do saquinho e acho que vai ficar bem bom isso aqui, hein? Nossa, imagina uma peça dessa linda, Bruno. Ó, tá bem marmorizado aqui. Pois é, que bacana. O que que é esse corte tomahawk? Ah, eu tô falando como se eu tivesse no meio. Não é, mas... Explicar, mas... Então, na verdade, aqui ele é o tomahawk, por causa do osso pra fora. Certo. Né, tem até uns tomahawks que geralmente eles cortam um pouco mais do osso, né? Aí fica bem compridão. Que bacana. Então ele é o tomahawk só por causa disso aqui. Olha, é uma carne muito saborosa, Bruno. E aqui é o ribai, né, também, que ele pode ser. Essa partezinha aqui é molinha pra caramba. Maravilhosa, essa parte, o miolo dele é da onde tira o orro de bife. Isso, é. E tem aqui o bife ancho também. Mesma coisa. Só que esse aqui é maravilhoso, porque tem esse osso, o tomahawk. Fica bonito, né? É, quase parente do prime rib, né, aquele outro corte também. Dá pra comer aqui assim, ah? Põe comer nesse, eu vou comer esse treco. Você vai comer assim, então? Então faz pra nós aí. Bora, você vai preparar então o tempero? Tempero, você pega uma camela bacana dessa aqui. Essa é bonita, hein? Certo? Um belo fio de azeite, ó, bastante azeite. Nunca é demais, né? Não, azeite de boa qualidade nunca é demais. Também acho. A gente vai fazer um pouquinho picante, pimenta dedo de moça, sem semente. Eu gosto. Nossa, você gosta? Pô, muito alimentado? Essa quantidade pra peça do tomahawk tá bacana, Bruno. Isso aí? Esse aqui é tomilho. Tomilho. Você pode usar tanto o seco como o Natura. Normal, esse já é desidratado, já. Esse já é desidratado. Tá muito bacana, saboroso também. Alecrim. Bom, esse é fresquinho. Nossa, alecrim fresquinho. Mas se caso não tiver aí, o pessoal que mora em apartamento aí, não tiver o alecrim fresquinho, pode usar o desidratado. Você tá soltando aqui, tá saindo um cheiro. Olha só, você viu que cheiro gostoso do tempero? Nossa, é sensacional, né? Uma pitada de sal que desapareceu. Cadê o sal? A nossa assistente ali, bonita, hein? A Ju tá aqui, ó. É, a Ju? Vem cá, Ju. A Ju só veio pra comer, hein, só. Aparece aqui, Ju? Vem trazer o sal pra gente, Ju. Seja bem-vinda, Ju. É, eu me quero aqui. Que bacana. Precisa ter uma cara bonita nesse programa, só tem esse feião aqui. Você é louco, né? Então, só tem uma cara bonita. A Ju sempre te ajuda? De vez em quando ela vai lá, ela vai comer. Pode comer. Ela é da parte fitness, eu engordo e ela emagrece. É isso aí. Bruno, perdão eu estar invadindo, já vai embora, Ju? Eu já. Só volta na hora de comer? Só, agora é só na hora de comer, só. Interesseira. Interesseira. Sal, que a Ju trouxe o sal pra gente, sal de menos, já tem a pimentinha dentro de moça, pimenta do reino. Sempre. Sempre. Ó, maravilhoso. Coloca quase em tudo. Show de bola. E esse pimenteiro aqui, ó, tem aqui no site deles pra vender e eu vou ganhar um desconto. Eu já tô negociando aqui, já. E bem personalizado aí. Ó, boa. Ô, Bruno, olha só, precisa mais alguma coisa pra um tomahawk desse? Nossa, tá bonito isso aí. Olha que bacana, azeite com erva, bonito. É, eu tô aqui, mas aqui tem um saquinho. Bom, então a gente já pegou o saquinho aqui. Saquinho. E aí, acho que é legal dar uma lambrecadinha aqui na carne, né? Demorou, deixa ele comer. E aí, depois a gente põe o resto aqui dentro. Falou em lambrecadinha comigo mesmo, Bruno. Manda ver. Ô, Bruno, mas legal eu estar aqui no teu canal. Pô, eu que queria agradecer, meu. Fala, velho. Pô, acho que todo mundo já conhece ele aqui, né? Muito prazer. Então, tem muito inscrito no Facebook, né? Tem mais... Muito bom. Tem mais de 2 milhões lá. Tem, tem. E também se inscreve no canal do YouTube, que agora tá indo o pessoal pra lá também. Vamos pro outro lado. O canal nosso é o Churrasqueadas, viu? Ai, que bacana. Olha. Vamos colocar então aqui dentro do saquinho. Dentro do saquinho. Deixa eu sujar a mão aqui. Bora. Faça parte do cunhado, sujar tudo a mão. Vamos aproveitar esse tempero aqui e botar aí? Joga aqui dentro. Pode virar. Fica chum. Desperdiço a nada, hein, Bruno? Não, isso daí vai ficar... Legal, amigo. Cozinhando aí dentro. Vai cozinhar com esse tempero bacana aí, hein? Ó. Agora então vamos selar isso aqui, colocar no vácuo. Olha, mas tá bonito isso, hein? Ô, Bruno, mas isso é muito metido. Esse churrasco é muito fácil de fazer. Não pode chamar churrasco, né? É meio Nutella, hein? Isso aqui, né? Mas fica bom. Ah, esse negócio de... Se fica bom, é o que interessa. Tá bem, acho. Tá selado. Bom, já selou. Vamos abrir aqui, então. Duas seladinhas aqui, pra não correr o risco de estourar. O meu tempero não pode vazar. Não pode vazar, hein, Bruno? Esse tempero aqui é chique demais. Fechou. Então agora vamos colocar dentro d'água, né? Mas já tem uma aí, Bruno. Essa aqui é a sua, que a gente tá fazendo aqui pro teu canal. Depois vocês conferem como é que vai ficar essa belezinha aqui. Você vai tirar, então? Vai lá no churrasqueado. Não, vamos jogar aqui dentro já. Faz as duas de uma vez já. Por cima ou por baixo? Tanto faz. Pode pôr aqui. Pode jogar. Vai dar um banho, né? Vamos pôr ela pra nadar, né? Tá, 49 graus. E como ela tá meio grossinha aqui, acho que umas duas horinhas, viu? Daqui a pouquinho a gente vai comer agora o outro. Vai experimentar, ver como é que ficou. E depois a gente volta nesse Tomahawk aqui. Eu vou dar uma churrasqueada. Bora, agora. Vamos pro outro canal agora. Eu vou dar uma churrasqueada. Até daqui a pouco. Até já, já. Como é que fala mesmo? Como é que chega? Eu? Eu falo? Como é que eu falo? Eu falo assim. Fala, pessoal. Bruno. Duas horinhas então? Já passou? Duas horas. Vamos tirar ela. Vamos desligar aqui. E aí, vamos tirar aqui. Bruno, que equipamento é bacana, hein? Não curtiu? Opa! A picanha, ó, ficou, hein? Você viu que picanha? Nossa. Ficou bom, hein? Vocês vão ver depois lá no vídeo, no canal dele. Isso. Churrasqueadas.com.br. Inscreva-se lá. Você aí que é do canal do Bruno, vai lá, amiga, pro churrasqueado. Bora. Nossa, isso aqui também acho que tá macio, hein? Cara, tá bonito. Tá bonito. Ficou bonito aqui com a pimenta, o alecrim. Você viu que espetáculo ficou esse aqui, amigo? Olha. E aí, acho que nessa daqui, em vez da gente secar que nem eu faço normal, vamos cortar e já vamos colocar direto na grelha. Demorou. Porque aí tem o tempero aqui em cima, as ervas, acho que vamos ver o que vira, né? Braseiro nele. Braseiro nele. Mas braseiro é lá no churrasqueado. Ah, mas aqui hoje vale, hoje aqui também. Hoje vale. Tô roubando a churrasqueira aqui de cima. Independente de qualquer coisa, é um prazer estar aqui com você. Ah, eu que agradeço. Que bacana, velho. Bruno do céu, olha isso. Que delícia. Nossa. Agora a gente tira daqui. E vamos colocar aqui na grelha. Grelha bem quente. Bem quente. É, então só pra dar a crostinha, né? Daquela dourada. Aquela douradinha. Olha o chiadão, Bruno. Olha o barulhinho. Que coisa bonita. Escuta o cheiro. Depois que virá, pode corrigir com esse temperinho aqui. Pode. Vamos dar uma molhadinha nela. Olha aí a fumaceira boa, hein? Tanto que é gostoso churrasqueira. Pra mim é a melhor finalização que tem. Fazer no sous vide e depois churrasqueira. Nossa. Só o pessoal aí nutella não pode reclamar aqui, né? Ah, não tem essa coisa de nutella. Eu acho que comer ou gostou, não importa o processo que faz. E a comida, o que eu acho legal de comida é reunir todo mundo aqui. Pô, a gente acabou de comer. Vocês vão ver lá no outro vídeo. A gente fez outro prato. Todo mundo ficou conversando, trocando ideia. Todo mundo em volta da comida. A comida é um facilitador de assunto. Lá no teu programa tem cunhado, Zoyuz? Não. É ele que é o cunhado? É, lá. Ah, aí, ó. Você que tá falando só do cunhado, mano. Agora sabemos quem é. Nossa, mas cheiro de erva aqui tá bom, hein? Eu que não. Você que é meu convidado. Quem vai tirar aqui agora? Quem fez a churrasqueada inteira aqui, ó? Foi o Bruno. Foi ele. Eu só fiquei de olho, só. Só fiquei fazendo stories aqui enquanto você tava fazendo aí, ó. Não é, Bruno. Não é que é muito ser modesto. Ficou bacana pra caramba. Vamos lá? Vamos lá. Ó, se você falar que eu não ajudei, eu vou pegar a tábua. Ah, ao menos isso, né? Faz alguma coisa aí, Bruno. Bruno, mas que que é isso, amigo? Rapaz. Olha o espetáculo disso. Olha isso aqui, ó. Xadrezinho aqui, ó. Nossa. Ah, mas que show. E o aroma de erva? Nossa, tá muito cheiroso, hein? Tá cheiroso demais. Mas vamos deixar descansar um minutinho aqui. Um minutinho. Antes da gente cortar. Mas tem que esperar mesmo, Bruno? Não pode comer, não? A gente só fica salivando. É? Que é o melhor que você come. Você come com mais prazer. É isso que você tá fazendo, né? Torturando todo mundo aqui. E aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Que você não dá pra ver, mas tá tudo mais aqui de olho na carne, viu? Todo mundo. A picanha eles curtiram. Agora vamos ver isso aqui. Se tomar rock aqui ficou bom mesmo, né? Bonito, tá. Tua foto de capa. A gente vai segurar ela aqui. Vamos cata na mão o osso. Putz. Tá falando que eu sou Nutella até agora. Agora você vai querer fazer na tábua? Vai, você cata a mão aí no osso aqui, assim, ó. Ô, Bruno. Aê. Aponta aí, velho. Aê, ó. Foi aí. Vai vagar. Aê. Vamos deixar de frescura aí. Vamos provar. Agora é a hora já. Ah, pode ser então? Manda ver. Pô, demorou. Posso? Posso? Por favor. Todo seu. Cara, mas é um prazer cortar uma carne. Bruno, olha isso. A maciez. A textura dessa carne. Quando ele tá cortando, eu vou tomar o vinho aqui, ó. Caramba. Eu quero servir um vinho bom aqui, mano. Vinho. Até vinho, Bruno. Nossa, aqui é gordurinha. É gordurinha do infarto. É bom também. É bom, né? Por isso que a gente faz exercício. Muno do céu. Vamos ver esse trem aqui. Esse aqui tá muito grande. Vou cortar aqui metade pra mim. Como é que você faz com a mão, assim? Eu desfio aqui, ó. Você desfio aí? É que hoje tá longe aqui. Espera aí que eu vou lá. Não, corta um pedaço maior pra mim aí. Esse aqui já tá muito pequeno. Vamos ver se isso aqui tá macio ou não. Você é louco? Eu tô pingando tudo aqui. Os caras vão me matar, mano. Aí nós volta pra cá. Vamos ver se ficou bom? Eu vou comer com gordurinha aqui, que é bom, né? Tanto que é bom. Vamos ver. Vamos ver. Manjari. Hum. Hum, bom. Muito bom. Esse é o seu. O meu é o que eu falo. Eu falo, é que ficou bem bom. Isso aqui, ó. Tá desmanchando. Bem bom também. Assim, né? Bruno, do céu. Hum, aí acho que aqui só aquela correçãozinha de sal, como ela tava bem grossa, né? Não colocamos muito. A ervinha tá com gosto bem suave. Não ficou muito forte. Mas, nossa, a carninha tá que tá, hein? Espetáculo, Bruno. Olha, churrasqueira é a melhor coisa do mundo, hein? Bruno, obrigado pela sua oportunidade da gente tá participando junto aí, né? Eu que tenho que agradecer aqui, mano. Obrigadão. Até breve. Boa. Abrir aqui o estúdio aqui, deixar eu usar a churrasqueira aqui, brincar um pouquinho. E, ó, sensacional. Seja bem-vindo a nossa casa. Espero que tenham gostado da carne, hein? Que isso, vamos lá. Se vocês não gostar, eu come tudo. Pode deixar aqui. Vamos comer aqui. Todo mundo vai comer agora também. Bom, pessoal, valeu. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui com o Zé. Não se esquece de se inscrever no canal dele. E é isso aí. Vamos comer, senão vai esfriar a carne e todo mundo fica a pé da vida quando come carne fria, né? É isso aí. A Ju briga até, mano. Pode comer? Bora. Demorou. Valeu. Bom, pessoal. Bom, pessoal.